Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso Roteiro de Minas deste sábado. Parabéns para você por estar conosco, porque hoje o programa Roteiro de Minas vai levá-lo a desbravar um lugar riquíssimo em cultura e preciosidades. E a paisagem é um verdadeiro espetáculo, um colírio para os seus olhos. Nós vamos levar você até Lagoa Santa. Era chamada vulgarmente de Lagoa Grande ou Lagoa das Congonhas do Sabarabuçu. No entanto, em 1733, ao se instalar aqui um tropeiro viajante, a região mudaria não só de nome, mas principalmente de status. Ela é o principal cartão postal da cidade. Não obstante, foi a responsável por dar nome ao município. A mística sobre o poder curativo de suas águas acabou por atrair legiões de fiéis que se deslocaram para cá à procura da famosa Lagoa Santa. Que apesar de ter ficado comprovado que suas águas não possuem poder de cura, continua a atrair inúmeras pessoas para sua orla, das mais distintas faixas etárias e com os mais distintos objetivos. Quando eu cheguei aqui na orla, que eu dei uma volta no centro da cidade, eu apaixonei. A gente sente uma grande diferença em relação à BH. Tranquilidade, aconchego da cidade mesmo como interior e segurança, porque eu me sinto segura aqui. A gente sai de BH para vir para cá para curtir um sossego, mas ao mesmo tempo tem os barzinhos da orla da Lagoa que são muito gostosos. Ela tem uma boa infraestrutura. Se eu pudesse, eu moraria aqui. E você viu aí então a opinião de quem mora ou passeia pela cidade de Lagoa Santa, que tem muitos atrativos. E agora uma excelente dica, que fica exatamente na orla da Lagoa Central e possui um cardápio para lá de diversificado. Você vai ver agora o restaurante e pizzaria Emporium. Emporium, restaurante e pizzaria. Ponto certo de quem busca descontração e o cardápio mais diversificado da cidade na orla da Lagoa. Com um menu que vai de tiragostos, pizzas à lenha, peixes, carne de rã, a exclusiva picanha Emporium. E ainda deliciosas sobremesas e a mais rica carta de vinhos de Lagoa Santa, que conta com mais de 70 rótulos em sua adega climatizada. São vários ambientes com capacidade para até 400 pessoas e espaço kids para atender a todas as demandas, festas de aniversário, reuniões empresariais e eventos em geral. Emporium, a casa com o melhor espaço para eventos da cidade na orla da Lagoa. Comida la carte self-service, aberto de segunda a sexta a partir das 16 horas e sábado, domingo e feriados a partir das 10 horas da manhã. Telefone 31 3681 1266 Você sabe quem é o homem de Lagoa Santa? Você conhece o dono dessas mãos que estamos mostrando aí no vídeo? Sim ou não? No próximo bloco, você vai descobrir quem é esse homem simples de Lagoa Santa que tem representado o Brasil no exterior, através da sua arte. E que talento ele tem, você sabe? Já já no Roteiro de Minas. Não saia daí. Sete Lago Hotel Localizado a apenas 40 minutos do centro de Belo Horizonte com uma infraestrutura completa para eventos, hospedagem ou day use. Restaurante com a mais saborosa comida contemporânea com toque mineiro. É o melhor do lazer com requinte integrado à natureza. Quem curte momentos de arte, cultura e boa música é convidado a participar do sarau, que acontece uma vez por mês no CEP Lago Hotel. Conforto, hospitalidade. Há poucos minutos no aeroporto de Confins. Reservas 3689 9800. Churrasco e Companhia em Bório Eva Reis. Pioneira no ramo em Lagoa Santa. É o lugar certo para quem procura pelas melhores carnes nobres e especiais. Frutos do mar, massas frios, carnes temperadas, os mais variados pães de alho, cachaças e cervejas especiais. Adega com vinhos, licores, whisky e tequilas. Locação de materiais para a sua festa. Churrasco e Companhia. 16 anos trabalhando para o seu lazer. Onde a qualidade e o atendimento diferenciado são as prioridades da casa. Venha fazer uma visita. Fone 3681 7040. 3681 6074. Restaurante Travessia 2001. Desde 1990, a melhor opção em self-service é a la carte de Lagoa Santa. No Travessia 2001, você encontra a famosa picanha na chapa, um delicioso sorubim na brasa, a melhor pizza na pedra e uma seleta carta de vinhos. Ambiente tranquilo e aconchegante que dispõe de internet Wi-Fi. Entrega delivery. Cozinha industrial. Aceita todos os cartões. Acesse o novo site. www.travessia2001.com.br Quem casa, quer casa. E quem tem casa, quer móveis da Casas Marília. As Casas Marília tem mais de 30 anos de tradição na cidade de Lagoa Santa. Você que ainda não conhece, faça-nos a visita e confirme o que eu estou dizendo. Temos mobiliários que atendem a todos os gostos, com uma infinidade de estilos que vão do rústico ao sofisticado. Além disso, aqui você encontra também utilidades domésticas e instrumentos musicais. Se você quer fazer a divulgação do seu comércio ou evento, conte com o serviço publicitário através do Som Marília. Telefone 3681 2525, na direção de Géssica Buré. Casas Marília, deixando o seu espaço do seu jeito. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flandes, compromisso com a qualidade. Estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas deste sábado, falando de um lugar sobre o qual é impossível falar sem mencionar Peter Lund, ou o homem de Lagoa Santa. Você vai entender agora que história é esta. Um dinamarquês que já havia visitado o Brasil em busca de ares mais puros, ao conhecer Lagoa Santa no ano de 1835, deslumbrou-se com a paisagem e as riquezas do município. A partir disso, decidiu fixar residência ali até a sua morte, ano de 1880. Decisão que mudaria não só os rumos da vida profissional do pesquisador, como também da cidade. Após visitar mais de 800 cavernas e coletar materiais paleontológicos nelas, dentre eles o da preguiça gigante e do tigre dente de sabre, uma gruta em especial se destacou. Localizada na base do maciço da Lagoa do Sumidouro, encontrou fósseis humanos enterrados juntos ao de animais pré-históricos já em extinção, que chamou de Homem de Lagoa Santa. A partir deles, pôde constatar a possível real data de origem do Homem Glacial Americano, que apontou ser de três décadas antes do que supunha a comunidade científica norte-americana. Descoberta que tornou o nome de Peter William Lund não só conhecido, como também reconhecido, que tornou-se praticamente um ícone da cidade, onde hoje tem-se escola, praça e até um museu em sua homenagem. Você vai ver agora quem é esse grande artista que nasceu, viveu em Lagoa Santa e é conhecido mundialmente. Sabe por quê? Ele começou a criar miniaturas de Peter Lund. Vamos ver! Um homem pequeno em estatura, mas grandioso em talento. Simples no jeito de ser, mas extravagante no que diz respeito às suas obras. A mais famosa delas tem mais de 5 metros de altura, pesa cerca de 6 toneladas e desde sempre é um dos principais atrativos turísticos da cidade. Situado entre o quintal da Casa do Artista e o seu ateliê, o Cristo de Madeira pode ser visto dali, da rua mesmo, sem pagar nada. Celso Vieira abriu as portas do seu museu para a nossa equipe e nos convidou a conhecer o seu belíssimo acervo, montado dentro da própria casa, que já é uma obra de arte à parte, com todos os móveis esculpidos em madeira por ele mesmo. E faz questão de nos mostrar a cadeira em que sentou o Conde da Dinamarca, que agora é amigo da família. Conta com orgulho o escultor mestre. Quando eu fiquei sabendo que o príncipe e a princesa da Dinamarca ia vir nesse evento no cemitério Lund, imediatamente eu fiz dois doutor Lund, com toda a história, inclusive na Madeira Piqui, e fiz um presente, eu e minha esposa fizemos um presente para o príncipe e para a princesa da Dinamarca. Que o evento foi 20 minutos no cemitério, ele tirou 6 minutos para a gente registrar aquele momento. Ele, que passou a vida se dedicando à arte, agora colhe os frutos de seu trabalho. Se prepara para embarcar com sua esposa para o exterior, a convite do próprio Conde da Dinamarca, onde já tem uma de suas obras expostas e fará também o lançamento de um livro que conta sua história. O acervo é grande, tendo em vista que, segundo Celso, cada uma leva em média 3 meses para ser feita. E ele ainda tem que dividir seu tempo com a produção de móveis para venda, que é de onde sai o seu sustento e de sua família de 13 filhos. E representando os irmãos, Regina comenta conosco o que pensa sobre o fato de o pai ter ensinado o ofício a todos os seus filhos. É um legado que ele está compartilhando conosco e não está, não é só aqui no Brasil. Porque nossas obras hoje são parte do patrimônio histórico cultural, não só de Lagoa Santa, mas do mundo inteiro. Belíssimo trabalho, não é isso? Logo após os nossos comerciais estaremos de volta e vamos apresentar um maravilhoso lugar que é uma parada obrigatória em Lagoa Santa. Sete Lago Hotel, localizado a apenas 40 minutos do centro de Belo Horizonte com uma infraestrutura completa para eventos, hospedagem ou day use. Restaurante com a mais saborosa comida contemporânea com toque mineiro. É o melhor do lazer com requinte integrado à natureza. Quem curte momentos de arte, cultura e boa música é convidado a participar do sarau, que acontece uma vez por mês no SEP Lago Hotel. Conforto, hospitalidade, a poucos minutos do aeroporto de Confins. Reservas 3689-9800. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua melhor opção no prado, com grande variedade da deliciosa comida mineira no self-service, incluindo saladas, churrascos, sobremesas preparadas especialmente para você. Amplo espaço para a realização de eventos, aberto todos os dias da semana. Aos sábados, música ao vivo, com a banda Faca Amolada. Você não pode perder, o Trem de Minas espera por você. Avenida Francisco Sá, 675. E de volta ao nosso roteiro de Minas, que hoje está na cidade de Lagoa Santa, você vai conhecer agora uma excelente opção de um lazer completo para você divertir-se a valer. Uma excelente hospedagem em Lagoa Santa. SEP Lago Hotel. SEP Lago Hotel. Localizado a apenas 40 minutos do centro de Belo Horizonte, com uma infraestrutura completa para eventos, hospedagem ou day use. Restaurante com a mais saborosa comida contemporânea, com toque mineiro. É o melhor do lazer com requinte integrado à natureza. Quem curte momentos de arte, cultura e boa música, é convidado a participar do sarau, que acontece uma vez por mês no SEP Lago Hotel. Conforto, hospitalidade. Há poucos minutos do aeroporto de Confins. Reservas 3689-9800. Realmente um espetáculo de lugar, não é isso? Local ideal para você passar o seu fim de semana, o seu feriado e viajar com a sua família. SEP Lago Hotel em Lagoa Santa. Mas olha, não acabou não. Tem muita coisa pela frente ainda. Você vai visitar muitos atrativos na cidade de Lagoa Santa. E para você rodar lá, você também tem que ir a um posto de gasolina e de qualidade, não é isso? É por isso que o Roteiro de Minas vai falar agora sobre o posto Rubão. Posto de combustível tem que ser de confiança. Afinal, seu veículo é um patrimônio e precisa de cuidados para estar sempre em bom funcionamento. Mas combustível com boa procedência garantida, você só encontra em posto que tem tradição, ou seja, nos postos do Grupo Rubão. Aproveite e faça sua troca de óleo conosco, porque aqui a qualidade é garantida. Grupo Rubão, há 50 anos promovendo o progresso e gerando empregos em Lagoa Santa. E agora o Roteiro de Minas, que hoje está em Lagoa Santa, vai falar com o presidente da Associação Comercial da Cidade de Lagoa Santa, que tem feito um belo trabalho para dinamizar cada vez mais a cidade. Hoje nós temos uma população que quer morar em Lagoa Santa, é considerada a menina dos olhos do vetor norte. Tanto pelos moradores, como pelos frequentadores de Lagoa Santa, pelos condomínios que tem hoje e pela qualidade de vida. Então, Lagoa Santa é a expectativa do momento do vetor norte. Hoje, a associação faz a diferença na cidade. Ela está aqui para proteger o comércio e favorecer as pessoas da cidade com a ajuda aos empresários da cidade. E essa ajuda tem feito a diferença. Todos que têm procurado a associação têm tido benefícios e têm tido resultados. O empresário, muitas vezes, quer resistir sozinho. E, ao que ainda não faz parte da associação, está aqui um convite para ele participar da associação comercial, não só como associado, mas também das decisões de diretoria, das reuniões de diretoria. Todos que têm nos procurado têm tido uma resposta suficiente. É só procurar a associação através do telefone 3681-3671 ou pelo site www.acedelagoasanta.com.br E agora você vai ver no programa Roteiro de Minas de hoje, em Lagoa Santa, o importante trabalho realizado pela Câmara Municipal da cidade, que cuida não só da segurança, também do setor de negócios e a demanda turística da cidade. E se preocupa muito com o bem-estar do cidadão. E você vai ver ainda um projeto que é pioneiro no Brasil, através da Câmara Municipal da cidade de Lagoa Santa. A Câmara Municipal de Lagoa Santa é composta por nove vereadores que são os legítimos representantes do povo. Atualmente, como presidente, o vereador Roberto Emereciano Pereira, Robertinho. Vice-presidente, Carlos Alberto Barbosa, Carlinhos. Primeiro secretário, Pedro Paulo de Abreu Júnior, Juninho de Pedro de Louro. Segundo secretário, Dinágio Evangelista Batista, Dinágio da Autoescola. Em seu corpo de membros, a vereadora Aline Aires de Souza, vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior, Juninho, vereador Eduardo Cunha Faria, vereador José Quintino Marques, Quintino do Escolar, e vereador Roberto Alves dos Santos, Roberto de Dalva. A função é melhorar a vida do cidadão num todo, seja através de projetos de lei, seja através de algumas ações, é também acompanhar, fiscalizar o executivo. O vereador, ele é o político mais próximo do povo. Nós trabalhamos na cidade, em todos os bairros, em todas as ruas e vilas, nós temos que ter esse contato para saber realmente as dificuldades e as necessidades do povo. Inúmeros projetos que beneficiaram, teve a Câmara Itinerante, o recente projeto do Procon, a Câmara também se posicionou em relação à questão dos táxis do aeroporto. E através de ações do Legislativo, nós conseguimos normalizar a situação dos taxistas de Lagoa Santa. O secretário de Saúde, para a Câmara e para a sociedade, algumas dificuldades na área de saúde, inclusive em relação à transferência do pronto-atendimento do hospital para uma unidade no bairro da Vaza. Nós convidamos a secretária de Educação, que através dessa ação, desse convite, numa audiência na Câmara, nós conseguimos regularizar a situação da secretária de Educação. A Câmara convidou a secretária, que atendeu prontamente, e também através dessa ação e desse debate na Câmara, nós conseguimos também minimizar algumas situações do concurso público. Em relação ao comércio, nós tínhamos uma dificuldade da abertura dos comércios. Nos finais de semana, a Câmara fez uma audiência pública, no qual nós conseguimos também, através, posteriormente, de um projeto de lei, normalizar o funcionamento do comércio municipal nos finais de semana. Eu, há muitos anos, identifiquei uma falha no Legislativo, porque os projetos estão distribuídos, discutidos, são votados, são sancionados e não são executados. Isso é de uma forma geral, isso é no Brasil inteiro. Esse é um projeto pioneiro, e eu tenho convicção que outras Câmaras irão aproveitar esses projetos. Para que os projetos não caiam em esquecimento, porque é uma forma, realmente, de nós vermos as leis serem cumpridas. Então, o objetivo desse departamento, do agente Câmara, é fazer com que se cumpra a lei. A nossa gestão, ela preza pela transparência. Nós temos inúmeros instrumentos que a população pode acessar a Câmara, seja através mesmo da Tribuna Livre, nas reuniões, todas as terças-feiras, às 18h30, todo cidadão pode se inscrever e falar dos problemas da cidade. Temos um jornal que chama Câmara em Ação, e todas as sessões da Câmara, elas são transmitidas através de rádio também, pela Super FM 87,9, através do site, pela TV Câmara, todas as terças-feiras, às 18h30, ao vivo. Então, a Câmara realmente preza pela transparência. A Câmara, ela só faz sentido com o apoio e a participação da população. A população é essencial para a Câmara. Então, nós convidamos todos os moradores do Lagoa Santa que participem, que compareçam à Câmara, que solicitem dos vereadores um apoio e participem junto conosco para que nós consigamos melhorar o dia a dia do cidadão. Parabéns ao presidente da Câmara Municipal da cidade de Lagoa Santa e também parabéns a todos os vereadores que também trabalham pelo bem-estar da população da cidade. Não saia daí! No próximo bloco do Roteiro de Minas, uma curiosidade. Você não pode perder a Casa Castelo. É isso que você vai ver dentro de instantes. Até já! Churrasco e Companhia em Bório Eva Reis Pioneira no ramo em Lagoa Santa É o lugar certo para quem procura pelas melhores carnes nobres e especiais Frutos do mar, massas frios, carnes temperadas Os mais variados pães de alho, cachaças e cervejas especiais Adega com vinhos, licores, whiskeys, tequilas Locação de materiais para a sua festa Churrasco e Companhia 16 anos trabalhando para o seu lazer Onde a qualidade e o atendimento diferenciado são as prioridades da casa Venha fazer uma visita Fone 3681-7040 3681-6074 Restaurante Travessia 2001 Desde 1990, a melhor opção em self-service é a la carte de Lagoa Santa No Travessia 2001, você encontra a famosa picanha na chapa Um delicioso sorubim na brasa A melhor pizza na pedra E uma seleta carta de vinhos Ambiente tranquilo e aconchegante Que dispõe de internet Wi-Fi Entrega delivery Cozinha industrial Aceita todos os cartões Acesse o novo site www.travessia2001.com.br E agora no roteiro de Minas Você vai ficar sabendo porquê A cidade de Lagoa Santa É conhecida mundialmente como a cidade arqueológica A primeira vista Um simples castelo Mas a placa na fachada Não deixa passar despercebido O museu arqueológico Também chamado de Museu da Lapinha Por situar-se a poucos metros da entrada da gruta Caminhando pelas suas salas O visitante é convidado a mergulhar em uma viagem no tempo Proporcionada por exemplares de animais em extinção Artefatos do período colonial E fósseis humanos datados de mais de 10 mil anos Inclusive ele, o próprio O homem de Lagoa Santa Esse acervo aqui tem peças da época dos escravos Da época dos bandeirantes Como a garruxa Temos cachimbos Tem uma coleção lindíssima aqui de cachimbos caboclos Peças de senzala É um marco da nossa região também Essa ocupação Aberta para visitação desde a década de 60 A Gruta da Lapinha é mais uma das preciosidades da cidade de Lagoa Santa E a tornam ainda mais convidativa e irresistível Parque da Memória Mais comumente conhecido como Parque Estadual do Sumidouro É uma unidade de conservação que abriga um ponto turístico mundial A Gruta da Lapinha Um imponente bloco de pedra calcária Formado há cerca de 600 milhões de anos Por onde passam em média 20 mil visitantes a cada ano E entender o porquê desse número expressivo não é tão difícil São mais de 500 metros de extensão Repletos de salões cobertos por estalactites e estalagmites Formações rochosas que ocorrem como resultado da sedimentação E cristalização de minerais dissolvidos na água São diversas as cores e formas Obras de artes naturais Que além de possuir valor artístico, paisagístico, ecológico e histórico-cultural Proporcionam uma verdadeira catarse a quem contém E agora na cidade de Lagoa Santa Você vai ficar conhecendo a Pousada Luac Um excelente local com muito conforto Que a nossa equipe visitou E você vai conhecer agora no Roteiro de Minas Pousada Luac Um recanto de sossego e diversão Onde você pode usufruir de um espaço bem estruturado e acolhedor Seja para quem vem em Lagoa Santa a negócios Ou em busca de desfrutar de momentos de lazer com a família A Luac se encontra a 9 minutos do aeroporto de Confins E dispõe de internet e Wi-Fi Se configurando como a escolha ideal para executivos E ainda conta com um diferencial de suítes com varanda Que propicia uma privilegiada e relaxante vista para a Lagoa Confira também nossa promoção de final de semana para casais Pelo telefone 31-3681-1147 Pousada Luac O seu hotel com charme de pousada Pois é minha gente, o Roteiro de Minas de hoje Teve o prazer de mostrar a cidade de Lagoa Santa Um abraço para todos os nossos amigos aí da cidade de Lagoa Santa Todo o pessoal da Câmara Municipal da cidade A todos vocês o nosso muito obrigado E a todos vocês por todo o estado de Minas Gerais O nosso muito obrigado E até sábado que vem, se Deus quiser E até sábado que vem, se Deus quiser E até sábado que vem, se Deus quiser